Mais dinheiro no bolso. O pagamento do abono salarial do PIS-PASEP começa hoje. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo direto do Rio de Janeiro é Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todo mundo. O benefício é pago ao trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias em 2018, com remuneração de até 2 salários mínimos. O pagamento do PIS é feito pela Caixa e do PASEP pelo Banco do Brasil. Os clientes desses dois bancos recebem o dinheiro diretamente na conta. De acordo com a Caixa, a previsão é do pagamento de R$ 16,4 bilhões, beneficiando 21,6 milhões de trabalhadores. Já o Banco do Brasil estima que quase 3 milhões de trabalhadores têm direito ao abono, totalizando R$ 2,5 bilhões. E falando em dinheiro extra, Renata, a partir de amanhã, mais de 4 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e que não possuem conta poupança na Caixa vão poder sacar os R$ 500 do FGTS. A medida deve injetar R$ 1,8 bilhão na economia. Veja na reportagem. Os saques já poderão ser feitos a partir desta sexta-feira, dia 18 de outubro, nas agências da Caixa em todo o país e também nas casas lotéricas, para quem tem a senha do cartão cidadão. Para facilitar o atendimento, cerca de 2.300 agências também vão abrir neste sábado, das 9 às 15 horas, e terão horários estendidos na segunda e terça-feiras. E para quem vai receber até R$ 100, cerca de 20 milhões de brasileiros, o atendimento será simplificado. Nesse momento, para as pessoas que vão sacar até R$ 100, apenas o documento de identidade. E por quê? Nós temos a experiência de que é muito comum que haja o esquecimento da senha e ou a perda ou esquecimento do cartão cidadão. Então, vamos lá.